Adora bolo, mas não pode consumir ovo? A grande maioria dos bolos tem esse ingrediente, mas nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um bolo fit de banana e aveia, sem ovo e muito mais fácil de preparar. Essa versão ainda é mais inclusiva, pois não tem glúten, leite e açúcar. Você que já faz parte do coração da NutriChefe, já deixa o seu like e compartilha este vídeo. Para quem está chegando agora, me chamo Camila Magalhães, sou nutricionista e chefe de cozinha com mais de 10 anos de experiência ao redor do mundo. Inscreva-se para receber conteúdos semanais sobre nutrição e gastronomia inclusiva. Bora para o vídeo! A maioria dos bolos tem ovo e é um ingrediente fundamental para essa preparação. O ovo dá mais textura, liga os nutrientes e deixa o mais fofinho, porém nem todo mundo pode comer ovo, infelizmente. Apesar de ser um alimento muito nutritivo, ele pode causar reações alérgicas muito desagradáveis em algumas pessoas e por isso eu trouxe uma versão adaptada do bolo fit de banana e aveia, que já tem nesse canal e é um sucesso. Esse bolo é sem glúten, sem leite, sem açúcar e agora também sem ovo. Fique comigo até o final e aprenda a fazer esse bolo fit e mais inclusivo. Antes de você começar a preparar o bolo, faça o gel de linhaça, juntando a farinha de linhaça com a água. Misture muito bem e deixe descansar até formar um gel. No liquidificador coloque a banana, o óleo de coco. Quando a linhaça estiver assim, parecendo uma papinha, já está na hora da gente misturar aqui no liquidificador. E bata tudo muito bem. Gostaria da ajuda de vocês na divulgação do canal. Seu like é importante e seu comentário ainda mais. Simples coisas como gostei, vou fazer, já ajudo o YouTube a levar o vídeo para mais pessoas. Conto com vocês e quero ver os comentários bombando aqui embaixo. Não se esqueça também de se inscrever, ativar as notificações para não perder as próximas dicas de nutrição e receitas. Para substituir os ovos e deixar o bolo ainda bem fofinho, eu gosto de utilizar a aquafaba, que é a água do cozimento do grão de bico, que eu já ensinei passo a passo como é que faz. Então, para achar essa receita dessa aquafaba, é só clicar no link aqui embaixo. Como que a gente vai fazer então para deixar isso aqui em clara e em neve? Com a aquafaba bem gelada, nós vamos bater na batedeira. E é assim que ela fica, parecendo uma clara em neve mesmo. Agora, com aquela mistura do liquidificador, você vai colocar aqui junto com a aquafaba. Coloca no cantinho e depois você mistura. E delicadamente, vai mexendo. Adicione a aveia. O fermento. Se quiser uma pitada de sal. E as uvas passas. Unte em uma forma com um pouquinho de óleo de coco. E coloque a massa. Se você gosta de canela, polvilhe um pouquinho na superfície. E leve ao forno a 180 graus por aproximadamente de 20 a 30 minutos. Após esfriar, retire cuidadosamente o bolo da forma e vire para um prato. E o bolo fica assim, não tão alto como vocês estão acostumados ao bolo com ovo, mas ele fica fofinho, fica macio. Eu vou mostrar também como é que fica por dentro. Comente aqui embaixo se você procurava um bolo sem açúcar, sem glúten, sem leite, sem ovo e não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares ou com pessoas que tenham alergias ou intolerâncias alimentares. Sou nutricionista e atendo todo tipo de pessoas com restrições. Mas também aquelas pessoas que querem ter uma melhor qualidade de vida através da alimentação natural. Isso tudo sem sair do conforto da sua própria casa. Não se esqueça de clicar no botão de like, se inscrever no canal e te espero no próximo vídeo.